Boa noite a todos, queria agradecer a participação de todos, esse é um evento realizado pelo Sindicato dos Médicos do Norte do Paraná, meu nome é Rogério Sacuma, eu estou como atual presidente do sindicato, e primeiramente eu gostaria de agradecer a presença de todos, da disponibilidade do tempo, que nós sabemos que está bem corrido agora, em virtude do tempo e da proximidade com as eleições, queria agradecer, além de agradecer aos candidatos, gostaria de agradecer também a assessoria de vocês, e que nós vimos o quanto eles se desdobraram para poder encaixar, e poder modificar a agenda de vocês, para que vocês pudessem estar presentes nesse evento. Nós lamentamos alguns infortuitos, nós não temos a discussão do Thiago Amaral, do Júnior Santos Rosa e do Marcelo Grinatti, nós fomos comunicados agora há alguns minutos, que estiveram imprevistos, e não vão poder participar dessa conversa. Então, eu vou começar explicando um pouquinho para vocês, como é que vai se dar, para vocês que estamos assistindo, como é que vai ser essa conversa com os candidatos à Prefeitura de Londrina, e explicar um pouquinho as regras, para quem está nos acompanhando poder entender. Então, depois dessa introdução, eu vou pedir para que cada candidato fale um pouco a seu respeito, o que você está fazendo agora, a sua profissão, o que levou a concorrer uma vaga no Executivo, falar um pouquinho da sua vida, ou se apresentar, enfim, esses dois minutos para que se faça essa apresentação, isso é uma apresentação livre. A partir daí, nós teremos dois blocos. O primeiro bloco, ele vai constar de perguntas já pré-selecionadas. Como é um evento realizado pelo Sindicato dos Médicos do Paraná, nós pedimos que os médicos nos enviassem questões que eles gostariam que fossem feitas aos candidatos. Algumas dessas perguntas foram pré-selecionadas pela Comissão Organizadora, e nós vamos agir dessa forma. Nós vamos selecionar, sortear uma pergunta que vai ser feita, nós vamos sortear um candidato para que responda essa pergunta, vai ter dois minutos para responder a pergunta que vai ser feita, e nós vamos sortear um segundo candidato para que comente, em um minuto, também sobre esse mesmo assunto. Como é uma pergunta específica, depois o Sr. Teixeira vai ter um minuto também para falar sobre esses questionamentos. No segundo momento, nós teremos um debate, propriamente dito, em que nós elencamos alguns itens, alguns temas, para que sejam discutidos de forma geral, não somente na área da saúde. Então, nós vamos sortear um candidato, e esse candidato vai ter um minuto para realizar uma pergunta para um outro candidato. E vai ser sorteado um tema, dentro desses temas que nós temos aqui, nós vamos sortear alguns temas, e o candidato terá que fazer uma pergunta referente a esse tema. Ele vai ter um minuto para fazer a pergunta, elaborar a pergunta, o candidato, dois minutos para responder, um minuto para réplica e um minuto para tréplica. Os temas que nós iremos discutir, será sobre saúde, segurança, educação, geração de emprego e renda, política fiscal e corrupção e transparência. E, finalmente, na conclusão, nós teríamos de três a quatro minutos para que os candidatos possam fazer as considerações finais. Ok? Isso levará em torno de 120 minutos de conversa. Eu vou começar pedindo para que vocês se apresentem. Como é uma apresentação livre, eu vou seguir uma ordem alfabética aqui pelo nome de vocês, ok? Podemos começar com o doutor Águila? Boa noite, doutor Águila. Bom, boa noite a todos. É um prazer, uma satisfação, uma honra poder me dirigir especialmente à organização desse evento e, por extensão, a todos que estão nos assistindo. Eu sou o delegado Águila Mizuta, esse é o nome de urna, né? Como o nome já diz, a minha vida foi dentro da área da segurança pública. Quero, dentro dessa pequena conversa e apresentação, dizer que eu sou militar de carreira, fiz academia militar, hoje sou oficial da reserva, não remunerado. Fiz o curso de Direito na UEL, me graduei em Direito na UEL, em Ciências Contábeis, em Administração de Empresas, em Arquitetura e Urbanismo, dediquei 34 anos na área da segurança pública e agora pretendo disputar essa eleição para, como urbanista, poder construir e planejar os espaços urbanos, como advogado, poder fazer o cumprimento do escrito da lei, como contador, poder fazer, executar o orçamento com qualidade, com eficácia, cumprindo as metas fiscais, orçamentárias e financeiras. Mas, acima de tudo, como delegado e militar da reserva, fazer um combate ferrenho à corrupção dentro da administração pública municipal, porque esta corrupção é que corrói os orçamentos, tirando e desviando recursos que, em todos os locais onde eles são necessários, muito mais necessário é ainda na saúde. Obrigado e vamos à discussão. Obrigado, delegado Águila. Álvaro, pode ser? Por favor. Parabenizar aos organizadores. Meu nome é Álvaro Loureiro Júnior. Meu número de urna é o número da cidade de Londrina, o número 43. Eu sou atualmente empresário no ramo de papelarias. Sou filho de empresários e pai de empresárias. Nós geramos empregos na cidade de Londrina. E também, eu trabalhei na área da saúde por 37 anos. Trabalhei no hospital universitário, na Santa Casa e no hospital evangélico, além do hospital da Zona Norte. Como a carga horária era 4 horas, fazia 3, 4 empregos. Então, como empresário, atualmente, eu sei as dificuldades que a cidade enfrenta. A prefeitura, embora tenha um orçamento robusto de 2 bilhões e plurianual de 8 bilhões e 400, a prefeitura, na verdade, está quebrada. A prefeitura está falida. A Capesmel não tem dinheiro para efetuar o pagamento em abril para os aposentados. E nós, como empresários, então, temos um conhecimento. A nossa candidata, a vice-prefeita, ela é auditora fiscal, ela é contabilista e ela entende bem do assunto. Então, nós temos na nossa chapa uma chapa bem consistente e sabemos que, se eleitos em 1º de janeiro, poderemos fazer alguma coisa importante para a nossa cidade, inclusive para a área da saúde, que tem um orçamento de mais de 750 milhões de reais ano. Então, confirmando, Álvaro Loureiro Júnior, número de urna 43. Um abraço a todos. Obrigado, Álvaro. Barbosa Neto, por favor. Boa noite, doutor Sakuma. Quero agradecer a oportunidade de me dirigir ao Sindicato dos Médicos do Norte do Paraná, cumprimentar os colegas que honram também esse convite. Nessa noite, muita gente ainda cansada de tantos debates, mas eu venho com a alma renovada e com bastante esperança de aprender com vocês. Sou Romero Barbosa Neto, jornalista, 54 anos, deputado estadual, deputado federal e prefeito de Londrina por três anos. Nós fizemos a maior contratação para a área de saúde no município de Londrina. Ao todo, entre guardas municipais, agentes comunitários de saúde, agentes de endemias, médicos, professores, foram mais de 3.300 pessoas que ingressaram na prefeitura pelo concurso público. E nós também reformamos, ampliamos, construímos unidades básicas de saúde nova, como a do Jamil Ibequeche, do Patrimônio Regina, da Vila Ricardo, do Jardim Eldorado, construções novas. Não são maquiagens à véspera da eleição, as duas únicas UPAs que Londrina ainda tem saíram da nossa labra. Uma que nós inauguramos e a outra que deixamos o projeto, o dinheiro encaixa, só não dei a ordem de serviço. Enfim, não se faz saúde pública apenas com construção, se faz é com gente, com o operador da saúde, não com essa nomenclatura de promotor de saúde, mas sim principalmente com médicos. E a gente quer valorizar o médico como nós valorizamos a carreira, elevando o salário em 75%. E ainda hoje sabemos como essa defasagem emperra tanto uma melhor qualidade de serviço de saúde no município de Londrina. Obrigado, Barbosa. Edson Petriche, por favor. Emerson, desculpe. Boa noite a todos e a todas. Sou mais conhecido como Boca Aberta, inclusive o doutor Toshio Oba me conhece bem. É, é, doutor Toshio Oba, candidato a vereador pelo PSC, é, que inclusive entrou com o pedido da minha cassação na época que eu peguei os maus, os maus médicos dormindo na UPA, foi um paradigma para a cidade. É, o Toshio Oba foi um dos mentores, é, inclusive deu até entrevista na Tarobá, na Rede Massa, na Rede Globo, essa em todos os canais de televisão à época, 2017, um dos mentores intelectuais que assinou o pedido para me tacar no Conselho de Ética da Câmara. Vale lembrar isso, não posso deixar passar batido em branco nesse momento importante que a classe médica na minha visão está ligadinha aqui, é, e mais uma vez candidato a vereador está aqui, disse que vai até fazer pergunta para a gente, estou achando um pouco estranho, você me desculpa com todo o respeito, estou achando até um pouco estranho um candidato a vereador do PSC estar aqui hoje fazendo pergunta para a gente, mas enfim, faz parte do jogo, sou conhecido por falar a verdade, por combater a corrupção, inclusive por denúncias minhas no Gaeco, conseguindo desmantelar a quadrilha que estava encrostada, roubando o seu dinheiro, o dinheiro do povo na Câmara, é onde o pai e a mãe da facção, a Rony Alves e o Mário Takahashi foram expurgados à época da Câmara, mas a justiça acabou voltando eles, é, enfim, então, quero aproveitar esse curto tempo que falta aí, quantos segundos, filho? 20 segundos, é, para deixar aqui o meu apreço a toda a classe médica e combater os maus, maus médicos, hoje existe 19 médicos em desvio de função na Secretaria de Saúde, nós vamos ter que remanejá-los de fato para os postos de trabalho no qual eles prestaram o concurso, estudaram seis anos, fizeram dois anos de residência para atender o povo, não ficar batendo carimbo na Secretaria de Saúde, temos que colocar os médicos para trabalhar, porque, é, o atual inimigo do povo, Marcelo Bellinati, é médico e corporativista, e eu, quando era vereador, fiz o pedido de informação e constatei que tem vários médicos das maiores, é, variedades de especialidades em desvio de função, então, nós vamos votar esses médicos, é, na primeira semana, na primeira semana de prefeito da cidade de Londrina para atender o povo, porque não é justo o povo pagar médico para bater carimbo e não atender na ponta da vila, na quebrada, na periferia, a população. Então, já esgotou o seu tempo, só queria que o senhor ficasse, obrigado, obrigado a todos os seus comentários, queria dizer que também nós não compactamos com maus profissionais, né, assim como em qualquer área, existem os bons profissionais e os maus profissionais, em relação ao tortocheio, em relação a, não existe favoritismo aqui, né, até porque se houvesse um favoritismo ou alguma pretensão de favorecer alguém, a gente poderia dizer que o senhor não teria sido encontrado, né, doutor Edson, Emerson, perdão. Vamos então dar segmentos, nós vamos agora selecionar para as perguntas, dois candidatos, um para responder, e vamos selecionar também uma pergunta para que seja feita, para que esse candidato possa responder, tá? Vamos começar com Emerson, Emerson Petribe vai responder a primeira pergunta e o Álvaro Loureiro Júnior vai comentar essa pergunta do Emerson. Pergunta número seis que vocês receberam previamente aí. A pergunta número seis é, Emerson, o senhor tem dois minutos para responder e o Álvaro depois um minuto para comentar essa pergunta, tá? A pergunta número seis. A semana passada, o presidente Bolsonaro decretou uma lei e logo em seguida a revogou. Tratava-se do decreto 10.530 de 2020, que previa a realização de estudos e a avaliação de parcerias com a iniciativa privada para a construção, modernização e a operação de unidades básicas de saúde dos estados, distrito federal e dos municípios. Gostaríamos de ouvir a sua opinião a respeito disso. O senhor tem dois minutos. Entendi agora. Obrigado pela reformulação da pergunta. É importante a parceria pública-privada. Inclusive, nós vamos implantar na primeira semana da nossa gestão a parceria com a prefeitura e os centros, grandes centros de exames na cidade de Londrina. Por exemplo, a LabImagem, entre outros. Porque hoje há uma fila gigantesca, há um déficit muito grande entre a população abençoada londrinense esperando de 6, 8, 10, 12, até um ano e meio por uma consulta com especialista, por um exame mais complexo, uma tomografia. Enfim, então nós vamos fazer essa parceria pública-privada e também numa toada nesse fluxo, também uma outra parceria para zerar, zerar definitivamente as filas das cirurgias com especialista. É evidente. Hoje você tem pessoas, inclusive aqui no gabinete do povo na Zona Norte para atender a Norte, Sul, Leste, Oeste, a Zona Rural, Sítio, toda a região. A gente recebe várias e várias pessoas que estão aí na fila por uma cirurgia de fêmur. Está demorando uma eternidade para se fazer a cirurgia. Então nós vamos zerar isso também com a parceria pública-privada com os grandes hospitais londrinenses. Por exemplo, a Araucária. Muitas pessoas não conhecem. Vocês conhecem, são médicos, evidente. o hospital Araucária parece uma área de lazer ali, um hotel fazenda muito bonito. Vamos fazer uma parceria para fazer essas cirurgias. Tem os outros hospitais londrinenses que podem e suportam esse tipo de parceria. Então nós vamos buscar sim uma parceria pública-privada para zerar as filas tanto de cirurgia como de exames com especialista. Obrigado, Emerson. Álvaro, o senhor tem um minuto para começar. Bom, eu gostaria de dizer que a respeito deste decreto que o presidente Bolsonaro lançou e depois recuou. Ele recuou porque houve uma pressão da sociedade, uma pressão muito forte da sociedade contra o decreto. E acredito que a voz da sociedade tem que ser ouvida, a voz das ruas precisa ser ouvida. E quando a sociedade se posicionou contrariamente, ele recuou. Eu acho que esse recuo foi providencial porque nós temos que ir em defesa do SUS, temos que liberar recursos para o SUS, aumentar os recursos para o SUS e não para a iniciativa privada. Existe até uma controvérsia muito grande entre alguns segmentos da saúde em relação a essas coisas. Como o nosso tempo é muito curto, eu vou dizer o seguinte, eu fui a favor e sou a favor da volta do presidente. Ele fez bem recuar e retirar esse projeto. Ok, amor, obrigado. Vamos para a segunda pergunta? Obrigada. Doutor Tanchil, você tem um minuto para comentar sobre esse tema, por favor? Então, o presidente Bolsonaro, ele fez o decreto-lei e depois recuou em seguida porque houve algumas pressões, uma má interpretação. O que o presidente Bolsonaro, isso foi apenas abrir para fazer uns estudos sobre a possibilidade de terminar a construção de unidades básicas de saúde, também a gestão de unidades básicas de saúde através, porque já existe a realização de parcerias em vários, inclusive pelo próprio Hospital Evangelico, Hospital Santa Casa, a maioria dos hospitais, inclusive o Einstein, tem várias parcerias que realiza, o Ciro Libanês também. Então, seria uma coisa muito bem-vinda porque realmente a unidades básicas da cidade, infelizmente, não estão funcionando e essas parcerias poderiam ser muito boas para ter o funcionamento. Essa é a minha opinião. Inclusive, o presidente Bolsonaro disse que a partir do momento em que dá uma esfriada na situação, ele voltaria a pensar em voltar ao decreto novamente. Vamos para a segunda pergunta. Quem vai responder a segunda pergunta é Barbosa Neto? E quem vai comentar? Boca aberta. Pergunta número oito. Só para lembrar, foi enviado para vocês esse material previamente. Pergunta número oito, para quem está nos assistindo em casa, ela diz o seguinte, muita coisa mudou em relação às leis trabalhistas. Até 2017, a pesiotização era uma excrescência. Hoje, algo normal. A terceirização era somente para atividade de meio e agora também para atividade de fim. Não é diferente na contratuação de médicos para UFAS, hospitais públicos, responde agora. Bem como para hospitais particulares, causando a precarização do trabalho médico, que significa perda de garantias e direitos, bem como a redução das condições de trabalho. Por outro lado, por não ter um vínculo de emprego profissional, diminui também o seu nível de comprometimento. Na sua opinião, como poderia ser possível ter alguns bons profissionais comprometidos e, ao mesmo tempo, sem as reduções de garantias e direitos trabalhistas? verbosamento, por favor, dois minutos. Obrigado, doutor Sakuma. Eu entendo que existem os dois lados da moeda. Eu vejo que o médico tem que ser concursado, o médico, principalmente da atenção básica, ele tem que ter um vínculo com aquela comunidade local. Isso gera uma empatia, o próprio médico entende melhor aquela comunidade, a própria estratégia saúde da família é reforçada nesse sentido. Houve nesta administração, lamentavelmente, a terceirização de médicos para o atendimento lá na unidade básica de saúde, o que, na minha opinião, foi um erro. Nós pretendemos fazer concursos públicos, inclusive para os médicos plantonistas de unidades de pronto atendimento ou até mesmo em outras áreas. Nós sabemos, por outro lado, que há dificuldade de contratação de ginecologistas, de pediatras ou de outras funções de médicos em especialidades, mas nós queremos que haja a garantia da qualidade do serviço prestado pelo médico a partir do momento em que ele tem também este vínculo. A valorização do médico é importante, o médico trabalha melhor, ele não vai ter que buscar outras alternativas, embora a gente saiba que o médico pode dar quatro horas do seu tempo numa unidade de saúde, pode ter outros afazeres, consultórios particulares, plantões, enfim, mas nós queremos que a cidade de Londrina remunere o médico de acordo através de concurso público com todas as garantias de um regime estatutário. Me marca aí. Candidato, Boca B. Bom, na primeira semana por decreto como prefeito do povo, as janelas abertas para o céu e as portas abertas para o povo, nós vamos instaurar dentro da Secretaria de Saúde o consultório, porque quando eu era vereador eu fiz um pedido de informação, hoje há uma farra, uma orgia dos atestados médicos na Secretaria de Saúde, é um médico dando atestado para outro, pegando o feriado prolongado e coloca assim de lá quem vai questionar o atestado do médico, ele é médico, então nós vamos montar um consultório dentro da Secretaria de Saúde, um médico contratado pelo prefeito Boca Aberta, apartado do sistema, só vai ser aceito, atestado deste médico, contratado pela gente, o médico e o enfermeiro que estiver com algum tipo, se passando mal, enfim, vai procurar esse consultório lá na Secretaria de Saúde, aí sim, de fato, se ele tiver com algum tipo de problema, tiver que ficar em casa, o atestado vai valer, caso contrário, acabou o médico dando atestado para outro e médico dando atestado para enfermeiro. Obrigado, candidato. Próxima pergunta. Álvaro Loureiro e o comentário é ligado à Águila. Pergunta número 1. Pergunta número 1. Sabemos que a saúde pública não é mera prestação de serviços médicos hospitalares. Tô chio, vou comentar. Desculpa, Tô chio, perdão. Tá bem, ok. O chio vai comentar as duas no próximo, ok? Álvaro Loureiro. Sabemos que a saúde pública não é mera prestação de serviços médicos hospitalares. A própria lei do SUS, número 8080, de 1990, reconhece em seu artigo terceiro a importância dos fatores determinantes e condicionantes da saúde. No seu artigo terceiro, a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, educação, transporte, lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do país. O seu parágrafo único diz em respeito também a saúde e as ações que, por força do discurso no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. A pergunta é, é claro que todos os fatores são importantes e merecem uma discussão ampla. No entanto, dentre esses fatores que foram citados, quais o senhor apontaria como desafio para a cidade de Londrina e por quê? Bom, primeiro, a saúde é um complemento. Um dos complementos é saneamento básico. O que é o saneamento básico? É um conjunto. É a distribuição da água, o tratamento do esgoto, a drenagem urbana e a coleta de resíduos. Quando você analisa os distritos da cidade de Londrina, nos oito distritos, nenhum distrito tem tratamento de esgoto. Zero por cento. Isso é um crime. O que fazer para solucionar? Esse é um grande desafio do próximo administrador. E, além disso, são 22 mil pessoas que habitam nestes oito distritos da cidade. E eles também não têm acesso aos bens e serviços essenciais. Você pode analisar que os distritos estão realmente abandonados. Então, fica aqui este desafio. Levar o saneamento básico completo, os quatro juntos. Temos só três. Delegado Aguila. Bom, são vários os fatores determinantes para se ter uma boa saúde pública. Qual seria, constando aí na pergunta, aquele desafio para Londrina? Eu creio que o desafio seja trabalho. Porque, nessa administração atual, essa política irresponsável do atual gestor de abrir, de decretos abrindo ou fechando o comércio quando não devia, sem tomar precaução do que estaria fazendo, ele destruiu a economia da cidade. Essa economia, certamente, colocou essa economia destruída, certamente colocou muitas pessoas na rua. E essas pessoas sem trabalho terão uma dificuldade enorme em alcançar o mínimo de saúde. de saúde. Dr. Torcio, o senhor pode comentar essa, primeiro, essa questão e depois, o senhor me perdoe de comentar aquela anterior, por favor. Perfeitamente. Bom, em relação aos fatores determinantes, torçatuma e condicionantes da saúde, todos são importantes, né? e realmente vai do ponto de vista de cada um. A gente percebe que os dois que foram elencados, o saneamento básico e o trabalho, são realmente fatores determinantes, muito importantes, claro, que os outros não deixam tão importantes, mas eu concordo, realmente são os que estão mais pegando aqui em Londrina, além da questão da moradia, né? que tem mais de mil moradores de rua, situações, assim, difíceis de pessoas que estão vivendo em níveis abaixo da pobreza, em fundo de vale, essas coisas todas, mas concordo plenamente com as respostas que foram dadas. Quanto a outra questão que, em relação à pejotização e à terceirização, gostei muito da resposta do candidato Barbosa Neto e me satisfez profundamente, como ex-diretor, ex-presidente do Sindicato dos Médicos. Uma maneira de ter o comprometimento do médico em relação ao serviço é que ele esteja vinculado à população. E para ele se vincular à população, ele tem que ter esse concurso, o tempo que vai ficar dentro do serviço, não exonerar muito rapidamente de se poder se manter durante um bom tempo dentro do serviço que faz. Isso é fundamental para que crie o mínimo de vínculo com a população que ele esteja atendendo. Em relação ao comentário do candidato Boca Aberta, de fato, o empregador tem todo o direito de cobrar aqui, inclusive, tem todo o direito de verificar se o atestado, as condições do atestado, concordo plenamente. Claro que o médico também pode ficar doente, pode acontecer, mas é direito do empregador fazer essas coisas que ele se referiu. Nós, o Sindicato dos Médicos, atualmente, estou licenciado do Sindicato dos Médicos, mas nunca compactuamos com maus profissionais. Nós sempre prezamos por aqueles profissionais que se dedicam para o atendimento de toda a população de uma maneira ampla e consistente. Obrigado, doutor Silvio. Só lembrando que o doutor Silvio falou por mais tempo em virtude de ele estar comentando as duas questões. A próxima pergunta será para o delegado Águila e o comentário Barbosa Neto. Pergunta número 3. Nós tivemos o último concurso para médicos em 2016 com validade por dois anos, prorrogado por mais dois anos. Embora o número de candidatos por vaga para a medicina geral tenha sido de aproximadamente dez candidatos por vaga, o número de candidatos para pediatria e ginecologia foram menores que o das vagas oferecidas, aproximadamente metade. Ainda assim, os aprovados não assumiram ou pediram exoneração nas especialidades e a medicina geral praticamente a lista toda de aprovados que foi chamada. Sendo que os profissionais desistiram ou também solicitaram exoneração. na sua opinião, por que os concursos para médicos em Londrina é pouco atrativo e os profissionais que assumem ficam pouco tempo? Delegado Agna. Bom, pro gestor, a identificação do problema já é meio caminhondado. O problema está posto. Qual que é a solução? É óbvio que nós devemos sentar junto com os órgãos de representação da classe para junto com os órgãos identificar quais seriam as soluções possíveis e adotá-las. É claro que o indicativo aqui é de que as especialidades provavelmente não tenham aquela remuneração que o mercado oferece. E se esta for de fato a questão, a solução será promover concursos específicos para as especialidades e colocar esses níveis de salário dentro daquilo que o mercado oferece. Porque o médico ele está tal qual qualquer outro profissional ele vai em busca daquelas condições que melhor são favoráveis a ele. Se ele não está encontrando essas condições favoráveis no concurso ele vai buscar iniciativa privada. Portanto é necessário que para contratação de bons profissionais nós tenhamos remuneração equivalente ao mercado ao que o mercado oferece. Barbosa, né? Olha, eu acho que esse é um dilema que o Brasil todo atravessa, não é? Não é apenas privilégio de Londrina ter essa defasagem principalmente para as áreas de pediatria e também de ginecologia. Eu entendo que é praticamente inviável hoje você ter o pediatra no posto de saúde ou mesmo o ginecologista. Eu creio que deveríamos fazer um grande ambulatório tipo uma policlínica mas com espaço adequado onde esses profissionais com as especialidades poderiam prestar esse serviço diretamente com uma remuneração maior. Isso esbarra até também na questão do teto salarial salário do prefeito mas poderia haver um esforço concentrado para que a gente pudesse centralizar nesse local nesse espaço as especialidades para dar uma vazão maior e até uma remuneração maior por atendimento para esses profissionais. Gostei das duas respostas excelente muito bom estão de parabéns as respostas que foram dadas sem dúvida que o problema é bem claro é a remuneração e as condições de trabalho que são insuficientes e por isso é que os profissionais ficam por muito tempo. A questão é por que a remuneração ela está abaixo do mercado? A resposta nos parece bem clara é porque como o médico ele é contratado como promotor de saúde ele não pode ter um salário diferente dos demais promotores de saúde e com isso você não consegue contratar aqueles profissionais que realmente necessitam. Uma outra questão é que como o nível salarial está cerca de 50% na realidade os salários em volta da cidade são cerca de 50% maior do que de Londrina e com isso atrai profissionais para outros locais. então é basicamente essa questão que vem acontecendo é o fato do médico ser contratado como promotor de saúde não podendo aumentar esses salários. em função da ausência dos candidatos Thiago Amaral Marcelo Berinati Júnior Santos e Márcio Estã eu gostaria de pedir permissão para vocês para que nós continuássemos e finalizássemos as perguntas que deveriam ser realizadas para eles tudo bem? então a próxima pergunta o candidato Barbosa Neto e quem comenta o candidato Emerson Petri pergunta número 4 o médico pergunta tenho 32 anos de carreira em decorrência do PCCS isto é pela progressão na carreira de servidor público ocorre corte de salários dos profissionais pois o salário bruto impacta com o salário líquido do prefeito algumas pessoas consideram a situação muito cômoda para a administração por outro lado impede que médicos assumam mais plantões qual a sua opinião a respeito e o senhor proporia alguma solução? olha eu eu quero dizer que inicialmente até vou acatar doutor Toshio Oba a sua sugestão para acabar com essa nomenclatura de promotor de saúde isso foi uma disfunção feita na gestão do ex-prefeito Neto no PCCS de 2006 se não me falha memória o plano de carreira cargos e salários e que coloca enfermeiros e outros profissionais da área de saúde apenas como promotores de saúde na função de três pontinhos e aí acaba assumindo a questão do médico isso não pode continuar acontecendo em relação até a esta pergunta nós temos que mudar a legislação infelizmente isso creio que é da própria constituição que o salário teto é o salário do presidente da república ou do governador ou do prefeito da cidade aqui o salário do prefeito não chega aos 20 mil reais o que inviabiliza médicos que começam a carreira e quando chegam nesse caso específico não podem mais fazer hora extra não tem condição de fazer com as progressões com as habilidades e tudo que é aceito acaba realmente inviabilizando e até desestimulando o médico a permanecer nessa atividade eu creio que é um problema que precisa ser resolvido não sei se até na própria constituição municipal você pode mudar a lei ou tem que ser realmente uma lei federal para que essa distorção possa ser corrigida então nós entendemos que não pode ter esse teto para inviabilizar a carreira médica e os bons profissionais acabam fazendo uma verdadeira fuga de Londrina nós temos que rever essa situação é muito grave o questionamento do colega de vocês médico é porque chega no teto do limite do salário do prefeito o médico fica inviabilizado de fazer mais plantões receber mais horas extras então nós vamos assumir na prefeitura em janeiro nós vamos rever essa situação vamos conclamar convocar é uma mesa redonda vamos dizer assim com vocês é da do segmento dos médicos evidente a categoria eu diretor presidente enfim o segmento nós vamos sentar e vamos buscar uma alternativa nós vamos conversar é sobre o assunto profundamente até exaurir todos os questionamentos e vamos sim fazer porque o prefeito manda e manda muito o prefeito tem a caneta cheia de tinta basta três ingredientes básicos para fazer isso honestidade caráter e vergonha na cara e esses ingredientes eu tenho e Londrina me conhece a minha história está aí não tem como reescrever a história eu falo e faço ok próxima pergunta será para o candidato Barbosa Leto já foi a pergunta delegado Águila Misota e o comentário Álvaro Loureiro Júnior pergunta número 5 5 já foi né já perdão pergunta número 7 o orçamento o orçamento de Londrina é superior a 2 bilhões de reais e os gastos com a saúde superam 750 milhões destes somente 20% é aplicado na atenção básica qual a sua opinião a respeito e o que seria possível fazer para que esse curso seja melhor aplicado acho que tem 2 minutos por favor olha é inconcebível que 20% do orçamento da saúde seja aplicado na atenção básica sendo a atenção básica a porta de entrada do usuário no sistema de saúde então o usuário lá na OBS quando ele está sendo recepcionado está ingressando ou seja sendo tocado pela primeira vez ou sendo acolhido naquele momento em que ele procura o sistema público de saúde é inconcebível que só 20% do orçamento seja aplicado nesse momento é por óbvio que sendo o atendimento básico esta entrada no sistema ele deva receber um recurso maior e uma atenção maior o que está acontecendo é que o desenho da gestão de saúde não está correto é preciso fazer o que nós administradores chamamos de PDCA no sistema é preciso redesenhar esse sistema realocar recursos e colocar mais recursos na atenção básica porque é aí que o usuário está sendo atendido está sendo acolhido em primeira mão no sistema público de saúde está liberado um minuto por favor bom o orçamento da prefeitura ela disse que 750 milhões vão para a saúde esses dias eu estava numa reunião com os hospitais filantrópicos e os hospitais filantrópicos reclamando que o repasse é insuficiente então há um corporativismo o setor terciário de alta complexidade reclamando o outro setor reclamando eu acredito que nós temos que fazer uma reunião com a classe médica verificar o que que está acontecendo porque 750 milhões não é pouco dinheiro e verificar aonde é que está indo e que não está funcionando porque de todo lado tem reclamação essa nós estamos aqui com o sindicato dos médicos mas antes de vocês nós estivemos em outras reuniões e outros setores também reclamaram de falta de recursos mas vou dizer o seguinte de fato a atenção básica merece uma atenção maior e se for o caso teremos que tirar dinheiro de outras fontes e recolocar na saúde não tirar dos 7,750 mas pelo contrário aumentar 760 800 milhões temos que fazer a saúde funcionar uma cidade com saúde é uma cidade que funciona é uma cidade feliz sem saúde não existe felicidade de fato o valor que é aplicado na saúde me parece um valor bastante alto o problema é realmente essa divisão muito é utilizado no nível secundário no nível terciário e deixando de lado o nível primário a porta de entrada como o delegado Mizuta falou é a atenção básica então ela precisa ser melhor estudada 80% de todos os problemas de saúde podem ser resolvidos na atenção básica e precisa realmente ampliar a estratégia de saúde da família e organizar de uma maneira referenciada e hierarquizada para o melhor resultado a próxima pergunta vai para Álvaro Loureiro Júnior e o comentário de o delegado Águila Mizuta pergunta número 2 a estratégia da saúde da família o programa que faz parte das ações do Ministério da Saúde sendo inclusive indicador para o repasse de verbas para o município vem infelizmente perdendo o enfoque por parte dos gestores tanto é que a residência de medicina da família e comunidade que tem 6 anos de existência reconhecido pelo MEC e que em março de 2021 formará sua quarta turma até hoje a prefeitura de Londrina não enviou para a Câmara de Vereadores projetos de lei oficializando a residência se eleito o senhor vai assumir o compromisso de oficializar a residência médica em medicina da família e comunidade e também priorizar essa importante ferramenta para prestação de serviços da comunidade se a resposta for positiva e acreditamos que seja quais seriam os planos para o fortalecimento da estratégia de saúde da família em Londrina dois minutos por favor bom dizer que enviaremos o projeto para oficializar a residência e eu acredito o seguinte quando nós queremos algo diferente nós temos que focar correr atrás eu lembro que uma vez eu fui para São Paulo e eu precisava levar um perito para comprar brinquedos e eu levei o meu neto de seis anos enquanto outros levaram os sociólogos levaram pessoas que entendiam lá eu levei o meu netinho e o meu netinho escolheu os melhores brinquedos moral da história foi sucesso de vendas em minhas empresas o que eu quero dizer é o seguinte no tocante a isso aqui oficializar a residência tudo bem vamos mandar o projeto para a Câmara eu tenho certeza que os vereadores vão aprovar o que nós podemos o que o prefeito pode fazer de positivo para implantar e para fortalecer bom eu vou ser bem sincero para isso eu vou precisar de assessores de médicos competentes do meu lado que possam me dizer as diretrizes que eu tenho que tomar porque neste caso efetivo eu não tenho ainda uma decisão tomada mas eu saberei escolher os melhores assessores eu não farei como o Marcelo Belinati escolher os assessores que estão afundando a cidade estão destruindo a cidade pelo contrário eu vou escolher os melhores profissionais para estar do meu lado e para me ajudar a fortalecer e ajudar a fazer a saúde crescer eu tenho muitos e muitos nomes já para o secretariado e eu tenho certeza que eles vão dar uma boa contribuição para a nossa gestão delegado aqui no seu ter um minuto é absurdo o quanto não se o quanto não se está fazendo pela saúde esse projeto de lei é inconcebível que ele já não esteja na câmara ou que já tivesse sido aprovado esse projeto de lei se transformando em lei mas a estratégia da saúde da família é aquela atividade imprescindível da saúde onde a saúde é proativa onde a saúde vai de encontro ao paciente é onde o médico vai e atende ao paciente na sua residência atende a família do paciente é inconcebível que não se dê completa atenção a essa atividade porque é atividade que não só atende mas previne também consequências porque o médico está lá onde ele deveria estar sempre Obrigado candidato doutor Tuchil Gostei demais das respostas muito boa resposta dos dois candidatos é bem isso mesmo a estratégia de saúde da família é fundamental ela depois que foi lançada na década de 90 ela houve um crescimento bastante grande até aproximadamente o começo dos anos 2000 e depois veio caindo em Londrina é a mesma coisa nos últimos anos então caiu bastante o número de equipes de estratégia de saúde da família e é exatamente o que o delegado falou é onde se faz a prevenção na realidade a estratégia de saúde de família é o médico e toda a equipe que é normalmente composto de cinco pessoas um médico uma enfermeira um auxiliar uma técnico de enfermagem e mais dois ACS agentes comunitários de saúde que vão de casa em casa verificando as condições e prevenindo as doenças e quem sabe a gente vai sonhar um dia em que o médico de família vai acompanhar aquele paciente que vai fazer por exemplo uma cirurgia cardíaca e o médico de família vai acompanhar na sala de cirurgia voltar a cuidar do paciente depois isso seria fantástico obrigado a última pergunta vai para o candidato Emerson Petrive e o comentário do candidato Barbosa Neto é a questão número cinco os profissionais de saúde são contratados como promotores de saúde inclusive médicos isso já foi comentado mas devido a nomenclatura em comum os salários são ajustados em conjunto causando distorções enquanto os profissionais de outras áreas têm salário como funcionário público superior ao da iniciativa privada os salários dos médicos são substancialmente mais baixos inclusive que os das cidades próximas de Cambé como Cambé e Biporã o que leva a fuga desses profissionais para essas cidades embora todas as profissões sejam importantes o médico exerce um papel nuclear na prestação de serviços à saúde e a perda desses bons profissionais impacta diretamente no atendimento da população como o senhor pretende equacionar essa situação se ele for bom dinheiro tem de sobra inclusive o atual inimigo do povo que deu calote em vocês não em nós porque ele é médico e o evento estava marcado vale Barbosa Neto Álvaro todos os candidatos vale lembrar isso aqui e ficar gravado é o evento foi montado totalmente para ele semana passada e milagrosamente misteriosamente é foi cancelado e remarcado para hoje e ele deu fuga de novo né não apareceu Marcelo Belenati médico é amigo dos médicos corporativista ao extremo é que tem lá 19 médico indivíduo de função que nós vamos resolver isso aí é enfim então nós vamos equacionar essa situação é mais de 700 milhões tem para gerir a saúde é da segunda maior cidade do Paraná que é Londrina em população em arrecadação está caindo para quinto lugar é nas tabelas aí da da audiência enfim então nós vamos fazer porque eu me lembro muito bem lá para trás na campanha do atual inimigo do povo que disse que não ia aumentar o seu IPTO Toshiwoba que não disse que ia aumentar o seu IPTO doutor Sakuma que não disse que ia aumentar o IPTO do povo e foi lá primeira medida foi mentir para a população e arrebentar com o povo abençoado é aumentando o IPTO disse que não ia vender a Sercontel e vendeu então ele é um mentiroso quanto mais eu acho que deve até ter aí alguns médicos psiquiátricas e psicólogos vendo esse debate que pode levar o Marcelo Belinati o famoso Belinoc para curar essa mentira quanto mais ele é um mentiroso quanto mais ele tem uma patologia grave que é mentir então nós vamos equacionar porque eu me lembro lá para trás que ele o inimigo do povo dizia que o problema não era dinheiro porque dinheiro tem muito então inimigo do povo o que aconteceu que os médicos estão dando fuga para as outras cidades porque o salário aqui está defasado nós vamos fazer vamos fazer junto com vocês ao terminar junto com vocês médicos e vamos reativar esse salário que está defasado dos grandes competentes médicos que de fato querem trabalhar não morcegar dentro de unidade de pronto e UPA obrigado o tempo nós já falamos sobre esse tema em outra resposta mas eu creio que as coisas precisam ser colocadas da forma como deveriam ser o atendimento para consultas com especialistas e cirurgias está demorando de dois a três anos em Londrina em diversas especialidades eu me lembro que na época que eu era prefeito nós conseguimos elevar o teto Londrina tem gestão plena desses 750 milhões de reais ele é insuficiente para manter a contratualização com os hospitais filantrópicos os hospitais porque é o município que acaba pagando recursos principalmente da União e uma parte do Estado também mas há que se fazer um movimento inclusive envolvendo os deputados e as forças políticas para que Londrina possa ser remunerada pelo número de atendimento que faz coisa que infelizmente isso não acontece e por ser cidade polo nós acabamos absorvendo uma demanda muito grande não sendo remunerado de acordo com o número de procedimentos efetuados na nossa cidade Obrigado um gasto muito maior principalmente com prestação de saúde e aí deixando de lado a atenção básica então por isso que é tão pouco aplicado na atenção básica e sem dúvida alguma que essa mudança da nomenclatura é fundamental como já foi comentado anteriormente e questão como o candidato Bocaberca falou dinheiro tem e realmente tem que é preciso gerir melhor esse dinheiro e só comentar o candidato Bocaberta que não fui eu que entrei com representação contra ele foi uma pessoa chamada Silvio Toshio também é Toshio mas não sou eu meu nome é Alberto Toshio e eu inclusive eu pedi para que o meu coordenador de campanha encaminhasse para a assessoria dele para que ele saiba que não fui eu que entrou com essa representação o candidato Marcio Estã está solicitando entrar para participar desse debate a primeira pergunta será sobre o tema segurança e o candidato que irá fazer a pergunta o candidato Barbosa Neto o senhor pode escolher um candidato o senhor tem um minuto para formular a pergunta o candidato escolhido tem duas dois minutos para responder um minuto para réplica e um minuto para réplica gostaria de fazer a pergunta para um especialista em segurança pública desse debate que é o doutor Águila Mizuta que aliás é especialista em diversas áreas mas doutor Águila como é que o senhor vê a atuação da guarda municipal em Londrina a guarda que é também depois de lei aprovada no congresso nacional com o porte de arma e também com o poder de polícia para as regiões metropolitanas nós na época criamos o consórcio intermunicipal da região metropolitana de Londrina na época em que criamos a guarda municipal e diversos recursos adviram de lá a Londrina tinha na página do Ministério da Justiça a foto da guarda municipal como exemplo para todo o Brasil qual é a visão que o senhor tem a respeito da guarda municipal no enfrentamento à violência em Londrina Bom Barbosa eu quero dizer que quando você criou a guarda municipal você deu um grande benefício a segurança pública da cidade de Londrina porque a guarda municipal ela hoje já exerce um papel importante dentro da segurança e isso vai aumentar a cada dia porque ainda é uma instituição jovem eu digo que a guarda ainda é a instituição adolescente da segurança pública então ela está amadurecendo está amadurecendo rápido está assumindo o seu papel dentro da atividade de segurança pública está largando as suas atribuições e é isso que vai acontecer exatamente ela vai caminhar para que no futuro se transforme ou as guardas se transformem no Brasil nas polícias municipais que são importantes em todos os países onde elas estão presentes porque são as polícias que estão mais próximas tanto do cidadão quanto daquele que determina as ações da polícia porque o prefeito está próximo do cidadão é fácil cobrar do prefeito uma atividade da segurança pública e é muito mais difícil cobrar do governador que está à distância então a guarda municipal é sim um grande avanço para a atividade de segurança pública e Londrina deve a você essa atribuição esse fato de tê-la criada um minuto para a réplica Barbosa Neto as palavras do delegado Águila Mizuta e até fazer uma confidência aqui a vocês na época o atual prefeito era vereador e quem segurou o projeto por muito tempo até quase que impedindo a vinda de recursos federais para a criação da guarda municipal aqui em Londrina foi o atual prefeito da nossa cidade a guarda foi um esforço de diversas entidades o ministério público a polícia civil o judiciário todos fizeram palestras os cursos de capacitação foram feitos também na sequência e a guarda foi um esforço muito grande que nós colocamos ela em pé para funcionar e saiu realmente esse trabalho maravilhoso eu acho que é um caminho sem volta a gente não ter a guarda municipal pelas ruas da nossa cidade um minuto doutor obrigado é exatamente isso a guarda é sim uma instituição extremamente importante infelizmente nessa gestão ela sofreu assim um descaso sabe nessa atual gestão não se evoluiu em nada não se construiu uma sede que ela está precisando não se construiu um centro de treinamento que ela está precisando e pior houve assim ações onde a guarda foi aviltada e o prefeito como seu comandante como deveria ser sempre o comandante não só da guarda como de toda a cidade de toda a comunidade de Londrina deveria ter se colocado à frente e defender a instituição que depende o cidadão da cidade infelizmente como acontece como está acontecendo nesse debate hoje ele fugiu se escondeu e deixou a guarda sofrer consequências que não merecia próximo tema saúde quase não falamos de saúde Márcio Fernando Estão o senhor gostaria de perguntar para qual candidato o senhor tem um minuto para uma pergunta por favor seu microfone está fechado Márcio isso abriu abriu boa noite eu queria primeiramente me desculpar a todos com relação ao atraso que eu tinha um outro compromisso doutor de Ocheoba inclusive gostaria de ter participado na semana passada como a gente tinha previamente agendado a minha pergunta é ao ex-prefeito Barbosa Neto sobre a saúde sobre o cuidado que a gente tem que ter com relação à prevenção e o que foi feito pela atual gestão na questão da prevenção com as equipes de saúde da família qual é a tua impressão Marcio Estã eu queria dizer que um dos indicadores para o recebimento de recursos do Ministério da Saúde é a questão da estratégia saúde da família eu quando fui gestor do município estive pessoalmente lá no Ministério da Saúde e vi o decréscimo ao longo dos anos do número de equipes da saúde da família diminuir hora tinha carro quando tinha carro faltava o médico quando tinha o agente comunitário enfermeiro faltava gasolina no carro é um improviso atrás do outro até a terceirização da contratação de médicos para a ponta ou seja lá na unidade básica de saúde a gente viu nessa gestão lamentavelmente Marcio nós estávamos dizendo até agora há pouco eu tenho certeza que você que tem caminhado pela cidade enxerga a mesma forma como nós enxergamos uma Londrina diferente dessa que é mostrada no horário eleitoral gratuito do atual prefeito de Londrina ele fala que zerou através de mutirões as filas para consultas e até mesmo para procedimentos cirurgias em especialidades o que é uma grande mentira eu cito diversos exemplos um otorrino até a vice nossa até a dona Otília a mãe foi no posto de saúde do Jardim Alvorada para marcar um cardiologista marcou para daqui dois anos um otorrino um oftalmologista também a consulta demorando de dois a três anos fui hoje numa casa lá no no paraíso e uma senhora diz que está com o exame pronto há sete meses quando chegar o exame já vai ter perdido totalmente a validade quando ela tiver a oportunidade de ser atendida pelo médico então eu vejo não sei se é uma visão negativa mas a saúde bem diferente daquilo que é mostrado na televisão Londrina não está sorrindo Márcio realmente eu acho que sorrindo como ele diz aqui em Londrina só está sorrindo as pessoas as casas que vendem tinta e eventualmente alguém vende florzinha a cidade está triste e é triste também ver que ele como proposta para a saúde Londrina depois de quatro anos de gestão esteja falando em fazer mutirão ele vai fazer mutirão eternamente para resolver o problema da saúde lógico que a gente vai ter que fazer mutirão sim para zerar esta fila mas zerar da fila nós temos que tomar os cuidados para não ter mais essa necessidade que sobrecarrega da atenção inclusive de mutirão por isso que a gente vai reforçar as equipes nós vamos fazer ações para realmente cuidar das pessoas inclusive a gente vai criar o centro de atendimento de especialidades da mulher para cuidar daquelas mulheres que muitas vezes tem grande dificuldade e até são vítimas da violência doméstica não sei se o meu tempo já deu vocês estão sinalizando aí e eu quero mais uma vez então aproveitar e me desculpar com todos os candidatos porque vocês estão fazendo o verdadeiro debate e agradecer agradecer doutor Alberto doutor Chiuoba esta possibilidade desculpe não poder estar desde o momento em que esta reta final de campanha todos nós estamos fazendo das tripas coração para atender a todos infelizmente o prefeito se furta vai a Brasília justificar para não ir no debate da Capes Mel o prefeito está tratando a cidade de Londrina com um desdém tamanho que a gente tem que se indignar por isso eu peço a todos vamos fazer o segundo turno não importa qual de nós vai estar no segundo turno nós temos que debater a cidade de Londrina eu estou candidato Marcio obrigado eu quero dizer que a sua proposta Márcio da criação desse centro de saúde da mulher é extremamente importante para a cidade eu tenho uma proposta também de criar um grande centro de especialidades onde a dificuldade justamente de ter médicos especialistas na ponta nas unidades básicas de saúde vai ser suprida dentro desse centro já com as especialidades ofertadas na própria policlínica mas um local amplo um local específico para isso com até mesmo uma arquitetura que favoreça isso existe em diversos estados do país e é importante que esse gargalo do atendimento à saúde na nossa cidade que é a questão de especialistas possa ser realmente resolvido eu concordo com você zerar através de mutirão as filas é importante mas tem que ter planejamento tem que ter visão de futuro e orçamento para isso existe falta gestão e é o que nós vamos fazer a partir do ano que vem de forma correta obrigado o próximo tema será sobre educação delegado Aguila Mizuto eu vou perguntar para o Márcio Márcio Não respondeu ainda né Márcio Ainda não Márcio o índice de 35,08% de londrinenses com mais de 15 anos que não concluíram o ensino fundamental ou sequer ingressaram no ensino fundamental envergonha a cidade de Londrina o que foi feito nessa gestão para melhorar a educação da cidade olha delegado Aguila eu acho que a nossa busca inconstante vai ter que ser fazer com que as pessoas realmente tenham educação e esses índices sejam diminuídos e também que a gente busque melhorar a avaliação nossa dos nossos estudantes no IDEB que infelizmente teve uma paralisação foi o único ano ano passado que paralisou o crescimento desde 2013 se eu não me engano mas nós tivemos uma grande melhora até por conta daquilo que foi estruturado na educação em Londrina e nós tivemos uma paralisação no ano passado isso é lamentável como é lamentável nós estarmos vivenciando esse momento de pandemia que tanto aflite a todos nós e passado o nono mês da pandemia o atual prefeito com a sua equipe não tem um plano de retomada das atividades escolares de todas essas crianças que são responsabilidade do município quanto ao processo de alfabetização é quando eles aprendem a ler e escrever ou é quando eles aprendem a fazer as contas básicas de matemática que vão ser extremamente importantes para a sua base do ensino futuro e o prefeito age como se a cidade estivesse a mil maravilhas e isso a gente fica triste porque tem crianças que estão lá na ponta com seus pais trabalhando sem às vezes cuidado porque tem a dificuldade de ter alguém para cuidar deles algum parente ficam na casa de um vizinho ficam às vezes até ali sem cuidado nenhum na periferia passando por problemas qual é a condição psicológica que hoje estão essas crianças elas certamente estão numa condição de vulnerabilidade e essa condição de vulnerabilidade psicológica das crianças também ultrapassam para os seus pais nós vamos ter que criar inclusive um programa de cuidado psicológico para as famílias que estão passando por esse momento tão difícil não pode ser tratado dessa forma porque senão nós vamos ter aí uma geração comprometida para o futuro e o prefeito infelizmente utiliza da pandemia para fins políticos ele não se preocupa com a população não tem se preocupado ele se pode utilizar disto para ter benefícios políticos delegado Agno Olha depois de um aumento criminoso do valor do IPTU dessa cidade e evidentemente a arrecadação tem aumentado nós imaginamos que esse gasto seria feito naquilo que é prioridade para melhorar o futuro da nossa cidade que é investir em educação melhorar ou construir as escolas que faltam ou colocar finalmente o regime integral para o ensino fundamental mas ao invés disso nós vimos a atual administração optando por fazer recape asfáltico pintura de UBS e plantando flores nas rotatórias é um descaso com a educação da cidade londrina e com o nosso dinheiro na realidade o descaso é total mesmo como você falou ele chegou a trocar uma UPA que ia ser realizada e estava encaminhada como contrapartida pela instalação da Unice do Mar na zona leste da cidade por asfalto e talvez por aquele asfalto casca de ovo que ele está fazendo em muitas ruas da cidade e que vai ser um problema para o futuro então a preocupação dele realmente é uma preocupação que não existe e como você bem colocou ele tira recursos do bolso nosso que poderia estar aí circulando para jogar na prefeitura só gasta 8% em obras não faz aquilo que precisa porque nós inclusive temos 4 mil crianças precisando de vagas em creche e não dá explicação é uma vergonha o que ele está fazendo com a cidade de Londrina nós vamos fazer diferente eu sei que todos vocês estão empenhados em fazer uma solução para a cidade de Londrina diferente eu não tenho dúvida que o caminho do segundo turno que nós temos que estar estimulando para qualquer um de nós estarmos lá é o caminho para a gente discutir a Londrina que a gente quer para o nosso futuro se nós deixarmos isso a arrogância vai prevalecer sobre a ideia nós temos que mudar isso eu tenho um candidato o próximo tema será sobre política fiscal o texto o candidato Emerson Petrive fará sua pergunta para o Álvaro um minuto o candidato Emerson Petrive sobre política fiscal Álvaro nós vamos como prefeito a partir de janeiro numa canetada e eu estava lá na época votei contra o aumento abusivo do IPTU fui voto vencido gritei no deserto falei socorro não aumente o IPTU do povo mas os inimigos do povo a facção criminosa de terno e gravata aliado ao inimigo do povo que deu o calote mais uma vez aqui fugindo igual rato de esgoto o Belinocchio aumentou estratosfericamente nós vamos numa canetada desfazer todo o mal que ele fez quero saber do candidato Álvaro essa figura querida qual o teu pensamento tua proposta para o IPTU Londrina bom vou dizer o seguinte está todo mundo vendo que a prefeitura está quebrada o Belinocchio ele vende um produto e entrega outro produto se ele fosse um comerciante eu sou um empresário se ele estivesse no meu lugar vendendo o que ele está vendendo ele seria preso ele seria multado porque ele está vendendo um produto e entregando outro a prefeitura o ajuste fiscal a política fiscal nossa está totalmente comprometida a Capesmel tem um déficit de 2 milhões e meio ao mês ele assumiu tinha 13 milhões no fundo financeiro e mais 214 no fundo previdenciário ele unificou os dois deu 231 milhões e ele torrou o dinheiro simplesmente torrou o dinheiro hoje tem 37 milhões e meio no caixa nós não conseguiremos pagar em abril a folha de pagamento dos servidores aposentados então a situação da prefeitura é caótica boca aberta infelizmente vai ser quase que impossível você devolver o dinheiro ou revogar o IPTU sabe por que boca aberta o Belinati torrou o IPTU futuro quando ele fez um empréstimo o que ele fez na verdade foi uma antecipação de recebíveis indexados em euros sabe o que significa que o IPTU dos próximos 20 anos já está gasto porque o orçamento foi dado como garantia para o recebimento do crédito e o orçamento inclui todos os o IPTU está incluído o ISS tudo está incluído então a situação fiscal da prefeitura é muito ruim não tem como fazer nada porque ele afundou a prefeitura candidato Emerson bom foi arrecadado mais de 348 milhões atenção Londrina e só 8% desse valor foi investido em supostas obras da cidade cadê o restante desse dinheiro esse dinheiro está na prefeitura onde deveria estar no caixa ou na casa de alguém lá da facção 3M né Marcelo Belinati Marcelo Cortez ou Marcelo Canhada que vai estourar o BO dos 5 milhões e o doutor Agra Mizuta tem falado muito bem aí nas propagandas vai explodir os 5 milhões de desvio da circunstância iluminação das lâmpadas de LED nós vamos fazer sim o dinheiro está lá vamos revogar inclusive tem até candidato chupando a nossa proposta aquele que pegou o fundo partidário e não passou aí para os candidatos a vereador e foram manifestar hoje lá no fórum enfim então nós vamos fazer sim porque o dinheiro está lá e o povo de Londrina me conhece eu falo e faço bom eu gostaria de dizer que a nossa política fiscal vai ser forte nós temos que fazer um ajuste nós temos que verificar onde está os vazamentos porque tem muito vazamento tem muito vazamento na prefeitura então nós precisamos cortar esses vazamentos nós precisamos estancar para que a prefeitura possa voltar a crescer para que todos possam compreender a prefeitura em 2017 2018 e 2019 ela gastou mais do que arrecadou gastou mais do que arrecadou e precisou de dinheiro de empréstimos para fazer frente as obras que hoje você vê na cidade seja a pintura dos prédios públicos as lâmpadas de LED e os asfaltos vejam só essa conta vai pegar acredito que o prefeito de Londrina está aqui entre nós o futuro prefeito você vai ter que pagar essa conta do Berinat viu com você Boca a próxima pergunta Álvaro Loureiro candidato Boca Aberta o tema é corrupção e transparência Boca esses dias eu estava vendo uma nota fiscal da prefeitura de compra de máscaras 700 mil reais sem a placa do carro não tinha o número de volumes e cada máscara pesava um quilo você acredita nisso Boca comprada numa loja de autopeças em Joinville você pode me falar o que que está acontecendo com a prefeitura onde é que está a transparência pois é está todo mundo vendo o que está acontecendo inclusive essa nota quando eu fazia a minha programação aqui no canal 36 hoje não mais porque TV aberta e possibilitado pela justiça eleitoral eu coloquei essa nota será que não tinha nenhuma empresa ou não tem melhor dizendo nenhuma empresa de Londrina para fornecer essas máscaras que a época foi comprada e você disse bem por mais de 700 mil reais numa empresa de Joinville lá longe poderia ter usado ou se é que foi usado esse dinheiro para fomentar a economia local com a empresa londrinense que poderia fornecer essas supostas supostas máscaras que supostamente foram compradas a corrupção ela está encroada encrostada dentro da prefeitura o que pipoca para a gente de denúncia no meu zap é agora o escândalo da Sercontel iluminação atenção londrina atenção londrina o chefe de gabinete do atual inimigo do povo o Marcelo Canhada que ele é que manda na prefeitura junto com Marcelo Cortez da CMTU os palmandados bate-pau do Belinocchio ele autorizou ele Marcelo Canhada autorizou a Sercontel a fazer um aditivo e comprar mais de 5 milhões comprar entre aspas 5 milhões de lâmpada de LED ou seja então o que vai acontecer vai explodir o Gaeco já está investigando já está em cima a doutora Ana Flore estava com os policiais do Gaeco já em cima do pote foi recolhido as lâmpadas para ver se a especificação das lâmpadas que foram instaladas bate com a nota então desgraçadamente Londrina vai voltar as páginas policiais logo logo poderia ser antes de domingo mas infelizmente vai ficar para depois do primeiro turno eu gostaria de dizer tem um ditado popular diga-me com quem andas e direi quem és nós vemos que lá em Foz do Iguaçu a companhia que que vendeu as as lâmpadas investigadas pelo Gaeco e nós vemos aqui em Londrina a mesma coisa se não me falem a memória o nome dessa empresa é Energeparf alguma coisa assim a situação da prefeitura no tocante a corrupção deixa muito a desejar eu já não confio na seriedade da administração porque vi analisei inclusive passei por Roberto Fu que é vereador e pedi Roberto Fu manda para o ministério público essa nota com esse documento que eu estou te passando e o ministério público não fez nada pelo menos para dar uma satisfação para a sociedade sobre tudo isso que está acontecendo eu gostaria de dizer o seguinte seja lá o que está acontecendo no final desse mandato quando em janeiro o próximo prefeito assumir vai ter que abrir a mala preta fazer uma auditoria e vamos descobrir tudo todos os podres da prefeitura presidente da tomers bom nós vamos abrir a caixa preta da prefeitura ou seja tem muita coisa escondida por debaixo do pano que londrina precisa ficar sabendo porque eu estava lá na época antes da facção criminosa de terno e gravata nos caçarem num golpe num tapetão porque eu não sentei nem comi a mesma lavagem com os bandidos lá no coxo dos porcos até fui convidado para fazer parte da cumilança mas disse não e a história está aí eu estava lá e teve nos bastidores uma conversa do chefe de gabinete do então Belinocchio para dar algum tipo de vantagem para alguns vereadores votaram no IPTU saiu na época alusão de 50 mil reais para um vereador para outro cargo para a mãe para a tia para o tio para o papagaio para a amante enfim então uma vergonha o que está sendo feito hoje na cidade londrina londrina vai saber muito bem daqui uns dias ou alguns meses o que está por vir a bomba atômica que vai cair na cabeça da prefeitura de londrina inclusive do prefeito agradeço a participação de todos agora para finalizar e convidar cada candidato a escolhe realizar seus últimos comentários você tem 3 minutos seguindo a mesma sequência que nós realizamos na primeira no início do debate delegado Aguila por favor 3 minutos eu quero dizer que foi uma honra muito grande ter participado e agradecer também além do convite agradecer aos colegas candidatos que enfrentaram a situação vieram todos temos aí vários compromissos mas todos podemos nos programar para estar onde quer que nós sejamos convidados a estar porque é uma obrigação do candidato vir prestar contas do seu projeto do seu programa junto à sociedade de londrina se não fosse assim nós não teríamos legitimidade para se porventura eleitos representar a sociedade londrina o que a sociedade que a comunidade espera do seu prefeito é que ele seja um líder que ele esteja sempre disposto a representar e a enfrentar qualquer situação que seja quando ele se furta se esconde se acovarda a sociedade sofre a comunidade sofre e nós sofremos em londrina nós sofremos em londrina porque as nossas lideranças aliás a nossa maior liderança que é a do prefeito ele obedece ele se ajoelha diante de políticos de outra cidade que vem mandam na nossa cidade levam os nossos recursos porque mandam aqui as suas empreiteiras prestar serviço em londrina e levar o nosso dinheiro do IPTU que foi arrancado a suor e sangue do nosso bolso levam esse dinheiro para as outras cidades e as outras cidades vão se tornando cidades maravilhosas enquanto londrina vai acumulando dívida então eu quero dizer que foi um grande prazer participar dizer que eu quero muito estar nesse segundo turno no dia 15 quem pudesse e quem se identificar com a proposta que nós temos que é um combate ferreio e implacável a corrupção na administração pública com o compromisso de chegando na prefeitura de fato abrir as gavetas os arquivos os computadores para que as investigações possam então indicar se houve se houve desvio se houve fraude e se houve fraude identificar os responsáveis e fazer com que esses responsáveis paguem perante a justiça o que quer que tenham feito e quem quer que tenha feito muito obrigado sou o número 15 no dia 15 espero o apoio de vocês todos Obrigado Obrigado Águila Na sequência Álvaro Loureiro Júnior Gostaria de agradecer o convite formalizado estamos aqui lamentamos profundamente a ausência do gestor atual do atual prefeito e dos demais candidatos e dizer o seguinte no dia 15 no próximo domingo aquele que puder cravar o 43 saiba que nós teremos um projeto para a cidade para a segurança nós vamos usar a guarda municipal criada pelo Barbosa Neto como amiga da criança os anjos da guarda que vão guardar o nosso maior patrimônio que são as nossas crianças na educação nós faremos a educação em tempo integral na geração de empregos nós vamos fomentar o comércio e a prestação de serviços que estão combalidos estão abatidos pela pandemia e vamos trazer também indústrias para a nossa cidade nós vamos fazer o projeto do QF sair do papel porque na administração do Belenat só foi postergado para criar um fato político nós vamos inclusive lutar contra a corrupção na área da cultura nós queremos construir ou concluir o teatro municipal que está parado há anos nós vamos fazer aquele projeto vingar e trazer para a sociedade um espaço de cultura para aqueles que pensam em projetos sociais hoje nós tivemos inclusive falando sobre os moradores de rua nós temos um projeto para os moradores de rua para retirá-los da rua um projeto inclusive com cópia da Finlândia que é o único país do mundo que conseguiu erradicar os moradores de rua então eu gostaria de dizer que nós temos um projeto para a cidade de Londrina nós queremos fazer algo a mais para a cidade de Londrina as ocupações são mais de 60 ocupações na cidade inclusive para quem não sabe o artigo 183 da Constituição Federal determina que depois de 5 anos aquele que ocupa o terreno passa a ser dono então nós precisamos regularizar aqueles que estão nas áreas ocupadas e se forem áreas de fundo de vale ou áreas de preservação ambiental retirá-los e colocá-los em um lugar mais apropriado porque eles têm direito garantido pela Constituição Federal nós temos um projeto para a cidade de Londrina então no dia 15 no próximo domingo 43 é fácil é o número da cidade Álvaro Loureiro Júnior 43 um abraço Obrigado, candidato Barbosa Neto mas não é nós eu queria aqui agradecer ao doutor Alberto Toshio Oba ao doutor Rogério Sakuma ao Sindicato dos Médicos do Norte do Paraná a oportunidade de debater com diletos companheiros os pontos importantes que cada um defendem do seu plano de governo ou das suas atuações as críticas não são pessoais ao atual prefeito da cidade nós discordamos desse modelo não é possível que nove candidatos que são pessoas preparadas experientes e que tem fé pública muitas delas estejam todas erradas e o prefeito com essa cantilena esteja mentindo o tempo todo para a cidade que a cidade está sorrindo só ele esteja certo não não é por aí nós precisamos realmente ter um debate em que haja essa liberdade como hoje aconteceu infelizmente prejudicado pela ausência dos outros postulantes ao cargo de prefeito da nossa cidade eu não aumentei impostos IPTU nós mantivemos em apenas três anos que fomos prefeitos foram seis mil e quinhentas casas populares com prestações acessíveis à população nós fizemos duas UPAs a segunda não fomos nós que inauguramos mas deixamos o projeto pronto o prefeito que é médico deixou a cidade sem UPA e como a capital da Dengue no Brasil desestruturou totalmente o serviço de reciclagem na nossa cidade os resíduos sólidos hoje proporcionando verdadeira infestação do Aedes aegypti nós tivemos a oportunidade de construir unidades básicas de saúde não fazer essa maquiagem o nosso asfalto era feito na usina de asfalto que nós adquirimos depois de 45 anos não dava dinheiro para empreiteira ou para apoiadores do prefeito em consórcios suspeitos que tem investigação até do ministério público e esse tal de micropavimento essa casquinha de ovo esses dois centímetros que na terceira chuva vai tudo embora Londrina acorda não vamos acreditar em maquiagem às vésperas da eleição prefeito preguiçoso aliás eu chegava seis horas da manhã para trabalhar na prefeitura eu estava nos bairros prefeito que governa por lives que não tem coragem de ir num bairro acha que vai ganhar a eleição governando através das lentes ou das lives isso não vai acontecer o povo não é bobo tem 40% de eleitores ainda indefinidos que estão nessa fase da decisão de votos e eu peço a você que me dê novamente o mandato que me foi tirado de forma injusta por uma câmara corrupta votando no 12 no Barbosa Neto eu tenho um mandato a cumprir ainda na nossa cidade muito obrigado candidato Emerson Petri quero agradecer quero agradecer o carinho do convite mas eu não poderia deixar de passar em branco é o que o doutor com todo o respeito a ele Toshiwoba disse vou colocar uma foto agora aí na tela essa foto se você reparar bem tem a seta esse é o doutor Toshiwoba na reunião é da 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 câmara de vereadores com o pai da facção o Takahashi que foi é pego no grampo do Gaeko o Vilso Bittencourt é Felipe Barros todos votaram para Mikasa e o doutor Toshiwoba está lá é representando a classe médica então doutor Toshiwoba com todo o respeito volta para nós está aí ó a matéria da a matéria da da pai querer médicos pedem processo contra boca aberta é e doutor Toshiwoba ele estava encabeçando é as reuniões inclusive ficou até muito famoso na época da entrevista é em todos os locais e eu não estou aqui não vou falar não vou ser vaselina para falar para agradar você médico que está aí do outro lado me vendo não na live ou no youtube é eu falo aquilo que o povo quer ouvir eu falo que o povo tem vontade mas não tem oportunidade e através da minha boca grande é eu falo prefiro responder a 248 processos todos eles para os políticos safados ordinários corruptos para mim é uma honra para mim esses mais de 248 processos que eu respondo de ex-prefeito Quirefe ex-prefeito Pavinato ladrão do dinheiro do povo de Cambé é mãe da facção a Rony Alves Takahashi é Raul Alex Cobra Tiago Amaral do que responder um único processo roubando o seu dinheiro então verdade seja dita e justiça seja feita que doutor Toshioba estava lá sim encabeçando a minha cassação e eu só tenho que agradecer você doutor Toshioba só tenho que lhe agradecer porque se não fosse você é entrar junto com a classe médica para me tirar de lá eu não estaria aqui hoje falando com você é como deputado federal e ter eleito o meu filho deputado estadual então nós vamos fazer as grandes transformações para a cidade de Londrina nós vamos procurar o caminho do entendimento da conversação é vamos fazer as três três super lupas na norte na leste e na sul com laboratório próprio nós vamos colocar laboratório porque hoje se você chegar na lupa do sol e na lupa do sabará e o Barbosa Neto quando foi prefeito ele sabe muito bem é que hoje colhe o sangue as fezes a urina e manda para o laboratório terceirizado é e só vai saber o resultado no outro dia nós vamos colocar no laboratório próprio rapidamente em 20 no máximo 30 segundos 30 minutos melhor dizendo vai ter o resultado do exame e o médico vai poder dar o diagnóstico correto obrigado desculpa pelo linguajar popular o dialete faz compreensão mas é assim o meu modo de falar não tecnicamente só para terminar tenho pouco estudo a quarta série primária mas canudo nunca foi sinônimo de sucesso financeiro e muito menos profissional beijo no coração a paz de Deus antes do candidato Márcio Estância se iniciar só gostaria de fazer alguns esclarecimentos doutor Tuchil de forma alguma ele procurou desrespeitar o senhor o que nós cobramos em relação pelo fato de ele no momento ser presidente do sindicato dos médicos foi a forma desrespeitosa com que o senhor agiu na unidade de ponto de atendimento existem formas corretas de ser não foi desrespeitoso não foi desrespeitoso eu entrei lá para pegar o senhor divulgado foi médico dormindo que eu peguei lá existe independente da forma existem bons e maus profissionais mas independente existem formas corretas de se fazer as coisas não adentrando de forma desrespeitosa gritando em espaços públicos proferindo da forma que o senhor costuma fazer atualmente não foi desrespeitosa muito pelo contrário eu entrei lá e peguei colega seu dormindo e o povo morrendo esperando na fila para ser atendido se eles se eles forem pegos dormindo existem formas corretas de se corrigir isso ok candidato Marcio por favor o senhor tem três minutos eu quero agradecer essa oportunidade oferecida pelos sindicatos médicos doutor Sakuma doutor Toshioba quero também agradecer ao Barbosa Neto ao Álvaro Loredo Júnior ao Águila Mizuta ao Boca Aberta que não tem se furtado a debater a cidade londrina onde quer que seja eles estão e realmente o papel de um líder é fazer esta convergência com a população ele tem que estar presente em todos os lugares eles tem que estar ouvindo porque para liderar você não lidera simplesmente falando sem escutar inclusive o contraditório muitas vezes se faz necessário o contraditório porque é no contraditório que a gente consegue evoluir e o atual prefeito fizeram infelizmente mais uma vez ele quer enganar a população na eleição passada nesta área da saúde ele falava claramente que tinha dinheiro faltava a gestão tirou mais dinheiro do nosso bolso e a gestão dele foi uma gestão lamentável no aspecto de nós termos aí por dois anos consecutivos nos dois últimos anos ganhar o título da capital nacional da DENG que naturalmente nós somos então a capital mundial faltando ações naquilo que é mais importante para todo cidadão que é o emprego ele vem às vésperas de uma eleição anunciar que vai fazer a cidade industrial de Londrina e diz na maior cara de pau de que ele refez o projeto porque o projeto estava pronto ele não gostou do projeto ele resolveu refazer e demora quatro anos para apresentar um novo projeto é o que a gente falou para ele prefeito você acha que a cidade está bem? a cidade está mal porque se você prefeito demora quatro anos para fazer um projeto que é importante para aquilo que é mais importante para as pessoas que é o emprego e quer colocar que isto é bom é uma vergonha para a nossa cidade de Londrina a nossa cidade de Londrina precisa de saúde até porque o cidadão se tiver saúde e não tiver emprego ele fica doente eu sei que aqui todo mundo tem as preocupações com relação a gente fazer uma saúde de melhor qualidade de ter inclusive a maioria do ambiente daquele profissional que se dedica naturalmente é necessário fazer as correções para aquele profissional que muitas vezes não tem o espírito de servir e ele é servidor público e precisa ter esse espírito nós como gestores nós vamos estar trabalhando para que a prefeitura seja reorganizada para fazer esse cuidado com o cidadão utilizando do servidor público na sua vocação para nós termos realmente uma economia mais forte a gente ter uma cidade mais pujante sem a necessidade de ter um aumento de PTU que é o imposto pior de todos que tem imposto sobre a moradia das pessoas é uma coisa que não pode ser feito dessa forma da forma que foi feito para castigar moradia é essencial é assim como o trabalho é o que dá referência o homem com Deus com a família com o emprego com a saúde com o trabalho ele tem referências é necessário a gente buscar a saúde para a educação para complementar para dar qualidade o esporte o lazer mas nós temos que trabalhar em cima dos pressupostos e isso o prefeito quer dizer que cuida da cidade porque ele passa tinta por tudo se a gente deixar o pé no lugar ele vem e passa a tinta por cima do nosso pé obrigado candidato está cuidando da cidade cuidar da cidade é cuidar do cidadão é isso que vocês tem que ter aqueles que nos assistem vamos fazer o segundo turno qualquer um desses e que não fugiram do debate tem condição de ser o prefeito Londrina porque é debatendo interagindo que se lidera obrigado vamos fazer o segundo turno de Londrina antes de encerrar o doutor Tuchil foi citado ele gostaria de ele nos comentários só para esclarecer primeiramente eu gostaria de agradecer o convite que na realidade a gente veio trabalhando como fui presidente do sindicato durante muito tempo o doutor Rogério Sacuba me convidou para participar para realizar os comentários então eu espero que não não entenda como nenhum privilégio em relação a isso eu agradeço a cada um dos participantes o nível do debate foi altíssimo parabéns pela condução o doutor Sacuma realmente foi uma coisa muito boa de uma maneira muito exemplar e bastante civilizada em relação a citação eu gostaria de dizer que médico eu tive a oportunidade de fazer plantão em muitos locais e médico ele fica de plantão e não de sentinela sentinela é coisa de daquele que fica na porta num quartel ou coisa assim isso é sentinela plantão a pessoa tem todo o direito de ter um horário de repouso e aí ele pode quando chamado ele vai atender essa agora uma coisa é certa nós do sindicato agora estou licenciado mas nós do sindicato sempre prezamos pelos bons profissionais e somos contra os maus profissionais sempre agimos dessa forma mas acredito que as condições devem ser dadas para que esses bons profissionais possam exercer a melhor medicina para melhor atender a nossa população é isso que nós acreditamos obrigado a todos pela excelente participação obrigado doutor Tuchil eu também gostaria de tecer alguns comentários nós estamos recebendo aqui algumas queixas de candidatos a vereadores pelo fato de doutor Tuchil ter se convidado em momento nenhum nós citamos o doutor Tuchil como candidato estamos fazendo isso agora o convite para que ele participasse foi pelo fato dele ter participado como presidente ativo do sindicato dos médicos sem remuneração nenhuma por vários anos está sempre à frente de todos esses problemas que nós enfrentamos até hoje em todos os prefeitos candidatos anteriormente sempre serve à frente para que se cobrasse justiça pela classe para dizer também isso não deveria dizer por questão de ética mas agora vou acabar citando meu irmão também é candidato a vereador então a questão assim se fosse para privilegiar alguém não estaria fazendo propaganda é questão de dizer também que o sindicato não é corporativista o sindicato ele preza pelos bons profissionais de saúde e ao contrário de que algumas pessoas pensam nós combatemos os maus profissionais os maus profissionais que são poucos existem em todas as categorias e eles acabam manchando e por causa de um exemplo nós não podemos generalizar e acabar condenando toda uma categoria pela própria formação do médico o nosso intuito desde o início para pensar em emprestar medicina o próprio intuito do médico já é auxiliar o próximo a nossa função é essa e nós entramos numa faculdade pensando nisso o que nós cobramos é que haja estrutura não digo estrutura financeira mas estrutura física para que a gente possa trabalhar e poder ajudar a população como eu disse nós somos a favor dos bons profissionais e queria dizer aos candidatos que boas administrações se fazem com bons secretários bons técnicos nenhum administrador consegue ter conhecimento profundo de todas as áreas é por isso que ele tem as secretarias o sindicato dos médicos também ele se prontifica que fica à disposição dos senhores quando na prefeitura de Londrina para que a gente possa colaborar porque nós enfrentamos esse problema na saúde nós conhecemos todos os gargalos e os problemas que existem na saúde e nós temos várias soluções fáceis e de custo baixo para que a gente possa resolver muitos dos problemas crônicos que estão aí nós só precisamos ser ouvidos estamos à disposição então para finalizar gostaria de agradecer cada um de vocês cada um dos candidatos que puderam estar aqui presentes nós queria agradecer novamente a assessoria de vocês que se desempenharam de uma maneira extraordinária para poder mudar a agenda de vocês para que vocês pudessem estar presentes aqui nós sentimos muito a falta de alguns candidatos mas enfim desejo sorte nós desejamos eu em nome da diretoria do Sindicato dos Médicos do Paraná em nome de todos os médicos nós desejamos a vocês sorte inteligência coragem para fazer as coisas que devem ser feitas e confiar na boa educação no bom caráter na boa formação de vocês na índole de vocês para que a gente possa ter uma Londrina melhor ok então finalizamos aqui então gostaria de agradecer a todos e uma boa noite uma boa noite a todos muito obrigado a todos e uma boa noite Obrigado.